Oremos, feche os olhos, se puder, e oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós entramos em guerra. Estamos constantemente em guerra espiritual, entre a luz e as trevas, entre Deus e o diabo. E nós estamos aqui invocando o Teu poderoso Espírito Santo, o Espírito de Deus, o próprio Deus, o próprio Senhor, estamos invocando Ele nesse dia, pedindo, Senhor Deus, que o Senhor faça como foi descrito e falado aqui, segundo as Escrituras Sagradas, Pai. Visita esta pessoa que está comigo agora. Visita esta pessoa que está me ouvindo. Visita, confirma o milagre, confirma a bênção, confirma a porta, a porta aberta, para que esta pessoa venha prosperar. Confirma a vitória, confirma a festa, confirma que o Senhor está com ela nesse momento difícil, mas vai passar. Confirma, meu Deus, que o Senhor é o Deus, é o Advogado, é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Justiça. Confirma, Senhor meu Deus e meu Pai, que as bênçãos que vêm para Isaac, venham também para a vida sua. Como Isaac plantou, e precisa plantar, Isaac plantou, e a Bíblia diz que naquele mesmo ano, ele plantou, Deus cem vezes mais. Eu quero profetizar tudo o que você tem plantado no reino de Deus, que venha trazer com abundância na tua vida. Nem que você passa pelo vale, talvez se passar, mas não vai passar, porque está escrito, no vale da sombra da morte, Deus estará segurando na tua mão, para mudar essa situação. Eu creio, eu profetizo que você será a próxima, você será o próximo a contar o seu testemunho aqui, em nome do Senhor Jesus, que você levanta a mão assim, diz amém, diz graças a Deus, diz aleluia e dá um glória. Fala assim, a vitória é minha, pelo sangue de Jesus. Mais uma vez, bem forte, levanta a mão e diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, ou glória, ninguém será contra você. Invensoado. Estamos juntos, estamos misturados, estamos no reino de Deus. um beijo, que vai arrebentar, já está arrebentando. Até a próxima live, fiquem todos com Deus. Tchau.